A blota é o termo genérico para o fruto das plantas do gene cuercos, como o sobreiro, a zinheira e os carvalhos. Quando falamos em blota como alimento, normalmente pensamos em porcos, mas o que é certo é que a blota foi a base da alimentação das primeiras populações humanas que habitaram as regiões onde os cuercos dominavam o bosque natural. Estamos a falar do hemisfério norte desde os Estados Unidos da América até ao Japão. As suas propriedades nutricionais são tais que os gregos na atividade consideravam-na como um alimento dos homens invencíveis. Rica em hidratos de carbono, potássio e vitamina A, possui também gorduras insaturadas, todos os aminoácidos essenciais, à exceção do triptofano, teor de cálcio equivalente ao leite de vaca e potentes antioxidantes. E além disso, não contei glúten. Mas eis-nos, no século XXI, quase ignorantes dos seus saberes e sabores. As bolotas de todos os cuercos são comestíveis, embora, com maior tradição no consumo, sejam as de zinheira de variedade doce, porque todas as outras são mais ou menos amargas, consoante o seu teor em taninos e, por isso, também tenham de passar por algum processo para as desamargar. Há um mito que apenas a agricultura pode alimentar sociedades com alta densidade demográfica, mas, com o abandono da dieta tradicional e avanço das monoculturas, destruiu-se território, solo, biodiversidade, comprometendo-se, assim, a produção de alimentos no futuro. Além disso, diminuiu-se a qualidade da nossa alimentação. De facto, o atual regime alimentar, muito baseado em produtos de origem animal, está a pressionar as últimas florestas do planeta, pela necessidade de se conquistar área para pastagens e produção de matérias-primas para as rações, essencialmente milho e soja. Especialmente em países como Portugal, com baixa porcentagem de solos com boa ou muito boa aptidão agrícola, uma alimentação à base de trigo, cultura muito exigente, é insustentável. Já os cuercos toleram uma ampla diversidade de condições de solo e clima e prestam inúmeros serviços ecológicos. Um carvalho bem desenvolvido pode produzir mais de 50 kg de bolotas. Com uns 10 carvalhos, uma pessoa pode sobreviver durante um ano e estes ocupam apenas mil metros quadrados. Além disso, num carvalho há também outros alimentos. A bolota é já um mercado emergente e o seu potencial económico para a alimentação humana na ordem dos 13 milhões de euros anuais, isto numa avaliação muito conservadora realizada pelo professor Miguel Souto Maior da Universidade Católica do Porto. Hoje mesmo, dia da floresta autóctone, começa a semelhar bolotas. Para uma mudança de paradigma, perante os desafios atuais, é necessária uma revolução alimentar contra a hiperextensão da agricultura e pela recuperação do bosque autóctone, portanto, a favor da bolota. Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.